Oi, meus amores! Acharam que eu vinha só com maquiagem de terror, né? Claro que não, gente! Trouxe essa bruxinha super estilosa pra você que vai curtir o Halloween, mas quer sair bonitinha na festa, né? Então se vocês querem conferir como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vou começar com um primer em todo o rosto, né, pra preparar nossa pele. Eu tô usando esse da Revlon porque eu acho ele ótimo, ele tampa super meus poros. Base eu tô usando a Health Mix da Bourjois, acho que é assim que fala, gente. Usa a base aí da sua preferência, pode ser qualquer base. Prepara a sua pele normal, como se você estivesse fazendo uma maquiagem normal, né, não de bruxinha. Então vou aplicar em todo o rosto. Como é uma bruxa bonitinha, não pode ter olheira, né, gente? Então vambora pro corretivo. Tô usando esse HD da NYX, que eu acho ele ótimo. Ele tem um tonzinho mais amarelado, que eu amo. E aí já vou fazendo essa areazinha assim de iluminação, né, puxando mais pra baixo da bochecha. Nariz, testa e queixo. Vou espalhar tudo com uma esponjinha umedecida, dando batidinhas, sem arrastar o produto pra não tirar ele do lugar. Pó eu vou usar esse da Revlon pra selar tudo e a nossa maquiagem poder durar a nossa festa de Halloween toda. De contorno eu vou usar esse da Bourjois. Eu adoro esse contorno, ele é super sutil. Então eu vou aplicar ele na minha maçã, dando uma afinadinha no rosto. Aí eu peguei outro bronzer, que esse é um pouco mais potente, um pouco mais escuro, mais puxado pro dourado. Pra intensificar esse contorno. Achei que ficou mais bonito e deixou mais marcadinho. Não mostrei o blush, mas eu tô passando um blushzinho em tom de pêssego. Iluminador, tô usando o da MAC, que é o que eu mais gosto, acho que é o que fica mais bonito. Vou passar bastante iluminador mesmo. E aí vou começar os olhos. Nos olhos eu vou usar como base de sombra esse Soft Yoker da MAC, mas vocês podem usar um corretivo. É só pra deixar a sombra mais clarinha. Logo em seguida, com um pincel fofinho, eu vou vir com um marrom bem clarinho. E vou começar a aplicar no meu conca... Concavo, eita! Com movimentos de vai e vem circulares. Em seguida eu vou aplicar uma sombrinha pérola, meio esbranquiçada, abaixo da sobrancelha, pra deixar essa sobrancelha bem iluminada. E aí eu vou vir com outro pincelzinho de esfumar, nesse tomzinho aí de lilás. E vou passar no concavo, pra deixar esse concavo mais lilásinho mesmo, mais quente. Bem sutil, tá gente? Nada muito marcado, não. Aí com um pincelzinho de esfumada, uma acrilã pequenininha, eu peguei um tom de marrom e tô aplicando bem dentro do concavo mesmo, bem na linhazinha. Pode usar os dedos se borrar, não tem o menor problema, tá? Ó, vocês podem ver que eu borro, passo o dedinho e continuo com um pincelzinho de esfumar bem dentro do concavo mesmo, pra dar mais profundidade. Volto com o pincel de esfumar, limpinho e esfumo tudo que nós aplicamos. Aí com uma base de sombra preta, no caso eu tô usando esse lápis jumbo da NYX na cor preta, eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, pra fazer uma base de sombra mesmo mais escura. Tá? Vocês podem ver aí que eu vou aplicar sem nenhuma pretensão, ó. Vou passar o lápis, depois vou vir com um pincelzinho de cerdas sintéticas, só ajeitando mesmo. Nessa hora pode ser delineador, enfim, pode ser lápis preto, o que você tiver, cremosinho preto serve. Volto com aquele pincelzinho da Macrylan, no meu marrom bem escuro, e vou esfumando a borda. Lembrando que é bem difícil esfumar a borda de coisa cremosa, então vai precisar de muita paciência. Então com muita paciência, pega sombra, esfuma, pega mais sombra, esfuma, você vai conseguir esfumar a borda desse lápis em um cremoso preto. E aí eu vou vir com um pincelzinho fofinho, uma sombra preta, selando todo esse lápis cremoso que nós aplicamos na nossa pálpebra. Volto com outro pincelzinho de esfumar, agora com um pouquinho de sombra preta, e vou novamente esfumar a borda desse preto. Como eu disse, tem que ter muita paciência pra esfumar a borda de coisa cremosa. Volto com aquele primeiro pincelzinho de esfumar, agora num roxo bem roxão, e esfumo por cima do meu côncavo, de tudo que nós fizemos. Isso vai deixar o côncavo super roxo, vai ficar lindo na maquiagem, vai dar o negra de incrível com preto. Fixador de sombra, estou usando esse da linha Circus da Intense, pode ser qualquer um que você tenha em casa. E vou aplicar com muita delicadeza, batendo em cima só do preto. E aí é a hora do glitter, gente. Esse glitter é maravilhoso, é um glitterzinho que brilha em roxo, e aí eu vou aplicar onde nós aplicamos o preto. Olha esse brilho, Brasil, meu Deus, é muito maravilhoso. Eu tô aplicando com um pincelzinho fofinho, tá? E aí com um pedacinho de algodão eu tirei o excesso ali do cantinho, limpei, né? Tô limpando, porque trabalhar com sombra escura, glitter, sempre cai mesmo. Se você não quiser fazer esse recorte, não precisa, tá? Eu acho mais bonito. Delineador, tô usando da Intense, da linha Circus também. Eu prefiro delineador líquido quando eu tô com glitter nos olhos, porque eu acho que faz menos lambança. Lápis preto na linha d'água pra deixar esse olho ainda mais impactante. Vou esfumar o lápis preto com um pincelzinho lápis também. Dando aquela esfumadinha básica. E logo em seguida com esse mesmo pincelzinho... Não, já troquei o pincel, tá vendo? Logo em seguida eu vou esfumar um pouquinho de rosto também abaixo dos olhos pra deixar esse olho ainda mais dramático. Hora da máscara de cílios. Pode caprichar, gente. Muita máscara de cílios em cima e embaixo. Nos lábios eu tô usando esse batomzinho aí da Color Make. Esse é um roxo. E eu vou fazer um ombre lips nesses lábios. Então o que eu vou fazer? Apliquei o batomzinho roxo em todo o lábio. Esse batom é lindo, super pigmentado. E logo em seguida com o batom preto também da Color Make. A pontinha dele eu vou fazer só o contorno dos lábios. Pra dar esse degradê que fica lindo, lindo, lindo. E deixa a maquiagem super glamourosa. Agora vou fazer o que muita gente me perguntou sobre o meu iluminador, gente. Eu peguei um glitter poliéster. Ele é branco que brilha em roxo, em dourado, mole. Em roxo. E aí eu tô aplicando aí na maçã, ó. Bem no topo da maçã onde a gente passa o iluminador eu tô aplicando glitter. Como ele é super fininho, ele deixa essa parte super iluminada, super linda e meio rasteadinha. E foi isso, meus amores. Nossa maquiagem tá pronta. Agora é só você pegar seus acessórios e arrasar na sua festa Halloween. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e seu comentário aqui embaixo também. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.